Muito bem, então continuando agora, agora nós vamos ver como criar um público personalizado de acordo com esse pixel, tá ok? Esse público ele será usado quando a gente for criar um anúncio lá no Facebook, né? Ou aqui no Facebook mesmo, esse público ele vai ser necessário para que a gente possa direcionar o anúncio para essa pessoa, tá bom? Então vamos ver agora como criar esse público e esse público será criado com base no pixel, no pixel que a gente acabou de criar. Beleza, então vamos lá, então você vai clicar aqui nessa opção, ainda vamos vir para cá e nós vamos ter a opção aqui, ó, públicos. E aí eu tenho aqui vários públicos que já foram criados no site, né? E aqui você pode observar o seguinte, ó, tem uma quantidade mínima de pessoas que o Facebook precisa para poder criar um público. Eu não sei exatamente quantas pessoas são, já vi algumas pessoas falar que são 40 pessoas, né? Eu não sei exatamente o tamanho do público que ele precisa para poder criar, tá? Então veja bem, aí no caso aqui, ó, o público, aqui ó, divulgar, pessoas que têm interesse em divulgar negócio na localidade. Ele foi criado no dia 2 do 10 às 18h54, como você pode observar aqui, no caso, foi ontem, né? Ontem que foi criado isso aqui. Como você pode ver, ele não tem, o tamanho não tem, o tamanho é muito pequeno, não tem tamanho suficiente para criar. Olha lá, o público deve incluir pelo menos 20 pessoas para serem usadas nos anúncios. Olha lá, no caso, ele fala que é 20 pessoas, tá? Então, ou seja, como não atingiu essa quantidade, ele não criou aqui o público para mim, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer agora? Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você criar, pode ser que o público que você criou ainda é pequeno e você não vai conseguir não ser para essas pessoas. Então, é importante a gente saber disso, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, você pode criar, você pode, por exemplo, fazer um anúncio para um determinado tipo de pessoas, aí você pode pegar e criar um público para aquelas pessoas, e depois você pode criar um público semelhante, tá? Então, ou seja, aí você vai juntar a quantidade de pessoas, aí vamos supor que chegou aqui a 100 pessoas, e aí você vai falar para o Facebook, Facebook, crie um público semelhante, ou seja, pessoas parecidas com essas, para a gente mandar esse anúncio para essas pessoas, tá bom? Enfim, aí depois é outro assunto que a gente vai falar que é o lookalike, tá? Que é como criar públicos semelhantes. Bom, vamos lá, então vamos clicar aqui, ó, criar um público personalizado. Espera ele aparecer aqui, ó, lá está carregando. Beleza. Aí aqui tem várias opções, mas o que eu quero, na verdade, é essa opção aqui, ó. Ó, criar uma lista de pessoas que visitaram o seu site e executaram ações específicas usando o pixel do Facebook. Vou usar essa opção aqui, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui eu vou colocar o seguinte, ó, aí tem uns pixels que ele vai listar para mim, então ele pega primeiro o pixel geral das pessoas que entraram no site, né, aí aqui, ó, tem todos os visitantes do site. Então aqui eu vou clicar e vou escolher, ó, aí aqui eu escolho o pixel que eu criei. No meu caso, vamos pegar isso aqui, ó, interesse em SEO. Aí você tem uns dias, ó, eu vou colocar aqui, ó, 60 dias. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, ó. Interesse, ou interessados em SEO, né? Então, criar público. Concluído. E agora eu vou aqui atualizar. E aí eu tenho aqui, ó, interesse em SEO, tá vendo? Olha que legal. E aí quando eu for criar os meus anúncios agora, eu vou usar essas opções aqui de público, para que eu possa escolher essas pessoas, enfim, e mandar um público ali específico, tá bom? A forma de você criar um anúncio normal, ou criar um anúncio de remark, é a mesma. O formato é o mesmo. A diferença está aqui, ó. Para quem você vai mandar o tipo de anúncio, tá bom? Ou seja, para algumas pessoas você vai mandar um anúncio para você capturar as pessoas, né, para você ter pessoas clicando na sua publicidade, para ter pessoas vendo o seu anúncio ali. E outro anúncio você vai mandar para quem já viu o anúncio, que é, no caso, uma abordagem diferente. Legal? Bom, então é isso. Forte abraço e na próxima aula a gente continua aí avançando na parte aí do Facebook.